E aí, já comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista, boa tarde pra você. Aqui já está Carlos Henrique, o C.H. O Bate Pesado, com o nosso e-mail aberto, né, jogo aberto, se pés. E com bombas. E com bombas. Jogo aberto, cps.com.br. Bombas inodoras, hein, mas tem bomba hoje, hein. Narrador da rádio Bandeirantes, AM 1170, Leandro Boles, que também tem bomba aí ou não, Boles? Não, não, hoje não, hoje só estava. E nós vamos para o estádio Moisés Toccarelli, tem jogo importante hoje lá no majestoso Breno Beretta de Zai VV. Boa tarde, Batista, boa tarde a todos. Aqui, palco do jogo, 9h50, a bola vai rolar aqui no gramado do estádio Moisés Toccarelli. Redes novas, inclusive, e o Gilson Kleiner não vai ficar no banco de reserva. Pegou dois jogos de suspensão. O Ponte Preta também está contratando um atacante. Daqui a pouquinho eu vou falar. E o brasileirão já começou a pegar fogo, é um jogo melhor do que o outro, não é? E todo mundo adora tirar um sarro do time dos outros, não é mesmo? Especialmente com aquele amigo fanático. Quando o seu time faz aquele gol, né, aquele golaço então, aí nem se fala. Você mal consegue esperar para o dia seguinte, né, começar aquela zoação. E com o Infinity da TIM, você precisa, né, você não precisa esperar mesmo. Você pode enviar quantos torpedos quiser para qualquer operadora por apenas 50 centavos por dia. E você só paga no dia que usar. Se não usar, não paga nada. Olha, vai poder passar o jogo inteiro infernizando os seus amigos e pagar muito pouco. Somente 50 centavos por dia. Sem se preocupar com a quantidade de torpedos enviados. Mas fique esperto, tem operadora que diz ser ilimitada. Mas cobra pacote mensal, taxa de adesão e recarga mínima. Com o Infinity da TIM não tem pegadinha. Outra maravilha é que com o Infinity da TIM você pode navegar à vontade na internet do celular por apenas 50 centavos por dia. Você pode ficar por dentro do campeonato pela internet em tempo real, rever os melhores gols, compartilhar nas redes sociais, acessar o seu e-mail. Tudo isso por 50 centavos o dia inteiro. O quanto quiser. E você também só paga quando usar. Se não usar, não paga nada. Vai! Compre logo o seu TIM Chip e entre para esse time. TIM, você sem fronteiras. Vamos lá para o estádio Moisés Tuccarelli. Breno Beretta está lá daqui a pouco às 21h50. Quer dizer, daqui a pouco é maneira de falar. O jogo é 21h50 da madrugada. Diz aí, bebê. E o Henrico não vai poder participar do jogo. Está aqui ao meu lado, está se recuperando de contusão. Teve um probleminha no tornozelo, né Henrico? Boa tarde. É, boa tarde. Estou aí há umas duas, três semanas aí parado por causa do tornozelo. Estou se recuperando e espero estar à disposição em breve. Você conhece bem o Flamengo, né? Pertence ao Vasco da Gama. Já enfrentou muito o Flamengo? Já, já se enfrentei bastante pelo Campeonato Carioca, né? E por outros times aí também. Um grupo aí de tradição e assim, um jogo importante aí para a Ponte Preta. Tem receita para vencer o Flamengo? Você que já enfrentou algumas vezes. Não sei se marcou gols também contra o Flamengo. A receita é correr. É estar aí numa noite aí de disposição para que a gente possa superar eles aí na parte física, na parte técnica e assim conseguir a vitória. Para time grande, você que pertence ao Vasco e também já enfrentou o Flamengo, conhece o Flamengo. Esse negócio de crise não tem nada a ver dentro de campo, né? Não, não tem não. Estão falando muito agora dessa saída aí do Ronaldinho, né? Mas ele saiu, mas ainda continuam vários jogadores lá de nome, de essa qualidade. Com certeza vai ser um jogo super difícil hoje. Antes de continuar batendo um papo com o Henrico, vamos acompanhar a reportagem desses últimos treinamentos da Ponte Preta antes de enfrentar o Mengão. A Ponte Preta teve uma semana e meia desde a última partida pela Série A. O empate contra o Atlético Goianiense fora de casa. Mas nem todo este tempo foi suficiente para os jogadores desviarem o foco. Esse jogo começou para a gente desde quando terminou o jogo do Atlético Goianiense, né? Onde conseguimos fazer o primeiro ponto na competição. É de subimportância a gente fazer essa vitória dentro de casa, né? Jogando nossos domínios até para pegar confiança durante a competição e até dos nossos torcedores. Tenho certeza que queremos fazer um grande jogo. Todo mundo acompanhou os problemas extra-campo enfrentados pelo Flamengo nos últimos dias. Alguém pode acreditar que o rubro negro vai se superar dentro de campo. Ou pelo contrário, sentir a crise. Só que para os pontipretanos, quando o juiz apita, tudo isso fica para depois. De campo, quando a bola rola, tudo se iguala, né? Até se tratando de uma equipe como o Flamengo, a tradição que é no futebol brasileiro, no futebol mundial. Mas como eu fiz antes, minha equipe está preparada para enfrentar o adversário assim. É por isso que estamos na Série A e tenho certeza que queremos fazer um grande jogo. Tudo indica que o entrosamento da macaca vai estar bem melhor esta noite. A equipe tem treinado bem e Gilson Kleina anda mantendo quase todos os titulares. Da equipe que entrou em campo contra o Atlético de Goiânia, só duas mudanças. Edson Bastos vai estrear no gol e Ferron está de volta na vaga deixada pelo contundido Diego Sacomã. Tenho trabalhado forte durante esses dias que fiquei de fora. Claro que com esse rolê na cabeça, esse corte me tirou do jogo, mas não me tirou dos trabalhos. Estava treinando normal, só não estava tendo um pouco de choque por causa da bola aérea para evitar um pouco. Não tem jeito. O elenco alvinegro sabe que só a primeira vitória no Brasileirão vai fazer a torcida acreditar que esse time pode ir longe. Aqui dentro de casa, diante dos nossos torcedores, sabemos que eles vêm, que eles nos incentivam, que eles nos apoiam. E é normal quando os resultados nos vêm, ficar um pouco triste, um pouco nervoso. E tenho certeza que ele vai fazer o grande jogo, até para trazer ele para o nosso lado e dar continuidade durante a competição. Poder ficar à disposição, comandando o time no banco de reservas, porque ele foi julgado ontem pela expulsão na Copa do Brasil contra o São Paulo. Pegou dois jogos de suspensão e contra o Flamengo hoje, domingo contra o Figueirense fora de casa, ele não estará no banco de reservas. Ainda não está definido se vai ficar o Juninho, que é um dos auxiliares dele, ou o Fábio Moreno. Isso será definido no período da tarde. O Henrico, o que você pode falar também a respeito da sua permanência na Ponte Preta? Muito se falou que você poderia deixar o time, assim como o Rodrigo Pimpão, que também foi emprestado à equipe do Vasco da Gama. Mas está tudo certo para você ficar até o final do ano? Está tudo certo. Eu tenho contrato aqui até dezembro. Surgiu essa notícia aí na imprensa, e esse Ocimar até veio procurar, falando da vontade da Ponte Preta de me ter aqui. A vontade minha de continuar aqui. Então, foi uma notícia que apareceu aí, mas que não tem verdade. Batista ao vivo conosco, o meio atacante é Henrico. Oi Henrico, um abraço para você, boa tarde. Está tudo bem contigo, Henrico? Tudo bem, tranquilo, Batista. Você, onde que é a contusão? Você não estará presente hoje no jogo por causa de uma contusão? Onde? Eu torci o tornozelo. Acabou tendo aí um edema ósseo e uma dor aí que me impossibilitou aí de treinar por algumas semanas. Isso aí foi em jogo ou em treino? Foi em jogo. Foi em jogo? Que jogo foi? Foi, na verdade, foi contra o Atlético Goianiense. Aí fiz um tratamento, depois até voltei a treinar e disputar aí essa fase final do Paulista. E depois a C. Adolfo insistiu e eu dei uma parada. E quanto tempo você vai demorar para voltar? Vou ficar essa semana na fase de essa transição, né, ficar treinando a parte física, para que semana que vem, se Deus quiser, seja reentregado ao grupo. Vamos lá, bate pesado. A sua pergunta ao Henrico, que está conosco, que não joga hoje 21h50 contra o Flamengo. É, boa tarde a ele. Uma pena, porque o Henrico fez muitos gols. Eu só não tenho informação se ele é o artilheiro da temporada, mas deve estar muito próximo disso. Eu queria perguntar para ele sobre o rendimento do time. Se ele também concorda, apesar de não ter participado, né, e hoje vai ficar fora, diante do Atlético Goianiense, eu percebi que o time evoluiu. Eu queria saber se ele concorda. Concordo, sim. A gente mesmo ficou, assim, desapontado com a nossa estreia em casa, né, a gente sabe da importância que tem esses jogos em casa de conseguir a vitória, os três pontos. E na primeira rodada a gente acabou tropeçando. Já teve uma evolução, sim, nesse segundo jogo contra o Atlético. A gente teve até oportunidade e condições aí de ganhar fora de casa. E assim, manter essa crescente, esse jogo hoje em casa, com certeza aí, com esse apoio do torcedor. Acho que a gente tem tudo aí para, assim, conseguir nossa primeira vitória. Leandro Boles, a sua pergunta ao Henrico. Ah, beleza, Batista. Um abraço para você, Henrico. Henrico, que no jogo contra o Sapucaense da Copa do Brasil, neste ano, três gols. Não foi a primeira vez que ele marcou três gols na carreira em uma única partida, também em Copa do Brasil. Henrico, gostaria de saber de você, o que você acha, conhece futebol carioca, passagem no Vasco da Gama, se o Flamengo hoje vai vir pressionado em função da saída, todo o tumulto em função da saída do Ronaldinho, ou não, os jogadores do Flamengo vão tentar arrastar a cara realmente, vai ser um adversário difícil para a Ponte Pireta. Como você viu e analisa toda essa situação em relação ao jogo de hoje para o Flamengo? É, eu acho que esse vai ser um jogo super difícil. Acho que esse é ter uma conversa a semana inteira nessa saída aí do Acer Ronaldinho. É um jogador de qualidade, um jogador diferente, que por essa qualidade aí faz falta a equipe do Flamengo. Mas é um time grande, um time que tem um plantel super qualificado, um time competente, que assim com certeza vai dar seu trabalho para a gente hoje. Agora, ô CH, escolhe uma pergunta aí, o pessoal que está mandando e-mail para a gente, né? Jogo aberto, cps.com.br para o Henrico, para a gente finalizar com ele. O Norberto Miranda está perguntando para você aqui através do e-mail, se você, com todos esses contratados, poderia jogar daqui para frente como segundo atacante, e se você gosta de jogar nessa posição. Eu já joguei como segundo atacante e não serve de problema, assim, jogar como segundo atacante. Acho que eu tenho, assim, velocidade para, assim, exercer essa função. Mas isso tudo depende do Kleiner, do esquema que ele vai usar, o esquema que ele vai escolher. E esses jogadores que eles vêm aptos, assim, para exercer cada... Se é papel dentro de campo. Mas eu me coloco à disposição, é sem problema aí para jogar nessa função. Henrico, um abraço para você, obrigado pela participação, tomara que você volte logo, um jogador que faz muita falta, né, ao elenco pontipretano. Estamos esperando o seu retorno no campo. Um abraço, muito obrigado, hein? Obrigado, abraço aí, boa tarde a todos. Ô, bebê, onde que é esse lugar que você está aí? É o Salão Nobre? É o Salão Nobre Pedro Pinheiro, inclusive, foi avô do Edu Pinheiro, né? Avô do Edu Pinheiro que deu o nome aqui ao Salão Nobre. Está chovendo, normalmente você faz o link na frente do estádio, mas você puxou o carro hoje de lá, né? Senão ia cair a água na tua cabeça, é isso? É complicado, né, Batista? Muita chuva na cidade de Campinas, aqui está de Moisés Lucarelli, né? Será que dá para ver o gramado aí, ou não? Não sei se dá para o filmezinho mostrar, está estourando um pouquinho a imagem, mas aqui é o gramado do estádio Moisés Lucarelli. Inclusive, redes novas hoje, né, rede preta e branca, estreando aqui no Majestoso. Tomara que balance bastante pelos lados da Ponte Preta, né, Batista? Eu não estou conseguindo enxergar direito o gramado, né? A posição não é das melhores, tem que estar um degrau acima, ou então acima desse teto aí, porque a drenagem do gramado do estádio Moisés Lucarelli é muito ruim. No jogo contra o São Paulo, a partida foi adiada. Como é que está o gramado aí, ô bebê? Pelo que eu estou enxergando, Batista, a drenagem está boa, viu? Até porque a chuva deu uma diminuída, né? Não choveu tanto assim na madrugada. Eu acho que vai dar para praticar normalmente o futebol hoje. Tomara que não chova mais, né? Porque a expectativa é de mais chuva hoje à noite. Mas eu acredito que o pessoal está cuidando bastante do gramado e que não teremos problema, como tivemos no jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil. E o time já está definido. Olha lá. Com o Edson Bastos fazendo a estreia no gol. Na direita, o Cicinho. Na zaga, o Thiago Alves e o Ferron. Na ala esquerda, o João Paulo. No meio campo, o Baracal, o João René Júnior e também o Marcinho. E no ataque, André Luiz ao lado do Roger. Falando de atacante, a ponte está contratando o Rildo, atacante do Vitória. Jogador, inclusive, deve atuar na sexta-feira pelo Campeonato Brasileiro da Série B, lá pela equipe baiana. Mas chega nos próximos dias no estádio Moisés Lucarelli, como o mais novo reforço da ponte, Batista. Muito obrigado, bebê. Um abraço, Batista. Aí, Breno Beretta, no estádio Moisés Lucarelli, 21 horas e 50 minutos contra a equipe do Flamengo. Gilson Kleiner não vai para o banco de reservas. A ponte ainda está tentando o efeito suspensivo para ver se consegue colocá-la no banco de reservas. Dificilmente vai conseguir, né? Porque o tempo é exíguo, diria Tigrão. Eu espero que o Gilson aprenda com isso, né? Porque não é a primeira vez que o Gilson pega um gancho aí. Precisa se acalmar um pouco mais o competente técnico da ponte. Não resolve nada ficar à beira do gramado discutindo com o árbitro. Passa para a diretoria esse problema. Boa contratação do Hildo vai ajudar demais. E sobre o jogo de hoje, ponte e Flamengo, não pensem que o Flamengo vai trazer crise para cá, não. É eterna a crise do Flamengo. Salário, briga de jogador, jogador fora da que concentra. Isso faz parte do dia a dia. O Flamengo virá forte, tem um ataque de muita competência, com jogadores experientes. Mas eu acredito que, apesar de apertada, de difícil, a ponte vença o jogo. É isso aí. Lugar de ponte pretano vivo. Vivo. É dentro do majestoso 21h50. Mas é feriado. Copos Christi. O cara pode levantar mais tarde. Então dá para ir num jogo nesse horário horroroso, né, Boles? Ah, tranquilo. Leva a capinha de chuva, tranquilo. Acompanha o jogo normalmente. Aliás, está faltando um pouquinho de tranquilidade para o Gilson, né, Batista? Nos jogos, é claro que a arbitragem, às vezes, exagera. E algumas expulsões do Gilson foram exageradas. Mas necessita, realmente, de uma tranquilidade. E sobre o Hildo, que foi contratado, o Hildo teve uma cena polêmica na sua carreira o ano passado. Ele acabou chutando o árbitro no Campeonato Brasileiro da Série B. Chutou traseiro. Foi suspenso por 90 dias, liberado, mas é um bom jogador. E daqui a pouco, uma da tarde, tem Neto Locke, o Boca Larga, aqui na tela da Band. Depois do intervalo, vamos falar do Guarani. É só ficar ligado. Voltamos já, já.